Obrigado. Parezados pedreiros... Queria desculpar, senhor, mas... Um acidente é um acidente. Parezados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local... para fazer algumas modificações quanto à nossa... Parezados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local... para fazer algumas... para fazer algumas modificações quanto à... para fazer alguma forma? Parezados pedreiros, tendo sido convidado... Tendo sido convidado pelo Presidente de nossa entidade local para fazer algumas modificações quanto à nossa profissão, sei que vocês, jovens, assim como eu, que fizeram até o quarto ano, entenderão os meus sentimentos e eu também tenho um grande... Obrigado. Obrigado. Cavalheiros! Isso é o cúmulo da anarquia! Que selvagens, que bárbaros para agirem assim! Isso é o fim da picada! Que venha a polícia! Onde estão? Vem pra cá, rapazes! Levem-nos! Prendam-nos! Prendam-nos! Foi ele! Foi ele! Estava sentado aqui lendo meu discurso e esse cara falou que sentou no meu... Eu estava aqui cuidando da minha vida e de repente eu vi essa torneirinha... Eu estava aqui! Eu estava aqui! Eu estava aqui! Eu estava aqui!